Olá você, depois de arrumar a câmera pra eu ficar na mesma altura do Mário, eu vou apresentar a vocês... O Mário! Isso mesmo! Que Mário, né? Que Mário! Pra você conhecer qual Mário, depois da vinheta. Gente, a gente está aqui com o Mário, ele é autor e narrador do livro... Life Coaching, galera, equilibrando as sete áreas fundamentais da vida. Então já que começou a falar, fala um pouco de você aí, Mário, pra gente. Bom, pessoal, quando eu te perguntarei que Mário que você conhece, né? Conhece o Mário? Sim, conhece o Mário Henrique Meirelles aqui. Eu sou coach da Sociedade Brasileira de Coaching desde 2012, quando o coach estava iniciando aí no país, né? Mas eu acredito que até o que motivou a gente a escrever o livro e chegar nesse ponto é porque eu sou originalmente engenheiro, pessoal. Engenheiro, um cara que trabalha com números e hoje mudou radicalmente de vida pra trabalhar com gente. O que é exatamente essa profissão coach, né? Fala-se tanto, mas eu acredito que as pessoas ainda ficam um pouco meio perdidas. Hoje tem coach pra tudo. Tem coach de tudo, porque coach vem da palavra treinador. Então todo mundo que tem uma habilidade, que é excelente alguma habilidade, pode ensinar algo. Então você poderia ser um coach de entrevistas, por exemplo. Ah! Então o coaching acabou ficando meio difundido de uma maneira um pouco errada no Brasil. Mas ele é uma metodologia com técnicas comprovadas pra você pegar uma pessoa que quer ir de um ponto pro outro, não conhece o caminho, mas o coach vai lá e muda as chaves pra pessoa encontrar o próprio caminho dela. Ele não é um conselheiro ou um psicólogo, como as pessoas acham, né? A pessoa não vem aqui e você dá um palpite, uma sugestão, um conselho, não. A pessoa já tem a chave, a gente só vai lá e encontra. E eu fui no laboratório, entendeu, Cleiton? Por isso que eu resolvi escrever o Life Coach. Você teve um coach que coachou você. Sim, eu tive um coach que me pegou num momento muito difícil. Sabe quando você já tá naquela fase que você não sabe o que fazer? Acho que a galera aí que tá vendo esse vídeo já deve ter passado por isso muitas vezes. E é um problema da nossa geração, né, Cleiton? Eu sei que já passou um pouco dos 30 que nem eu, assim. A gente pega essas pessoas, tá todo mundo muito perdido. Eu me formei numa boa faculdade de engenharia, trabalhava numa empresa americana, tinha um puta de emprego legal, estudei fora, tinha um currículo bom. Só que depois de passar quase dois meses na Amazônia, eu tava mais magro do que eu já sou, galera, que vocês não tão vendo aqui pelo jogo de câmeras. Mas eu tava mais magro do que eu já sou, eu tava mais magro com esse tripé aí. E barbudo, cabeludo, cheguei em casa, a minha filha não me reconheceu. E é aí que eu entrei num conflito de valores. E é isso que tá acontecendo com as pessoas, né. As pessoas chegam num momento da vida delas que elas tão numa fase de conflito e não sabem por onde ir. Cara, e o coach foi... Parece até coisa religiosa, mas o coach me resgatou. E eu coloquei tudo isso nos exercícios do livro que a gente tá falando hoje aqui. É bem legal você falar disso, porque a gente tem feito vários livros sobre transformações pessoais, né. Um acervo lindo aqui da Toca Livros, né, cara. Sim, muito bacana. E realmente, assim, a pessoa só traz o que eu tenho entendido um pouco do universo de retransformação, a pessoa só traz como ela pegou essa experiência amarga e ela retransformou pra poder continuar seguindo, né. Pra poder se rever em outros pontos. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E as pessoas que têm tido, dado o retorno pra gente, ah, eu gostei do audiolivro e tal, porque foi exatamente a palavra certa no momento exato que eu precisava ouvir. Sim. E isso, de uma certa forma, você falou da religião, a religião muito tempo espalhou isso, mas como a gente tem outros tipos de ciências pra olhar com mais atenção, o coach tem caminhado. Tem caminhado muito. É. E tem crescido muito. Assim, tem muitos livros de desenvolvimento pessoal e, assim, hoje conhecendo a Toca Livros, eu vejo que eu podia ter economizado anos de leitura, né, cara. E muitos reais aí do que eu tenho numa estante desse tamanho até maior de livros que eu já comprei, já li. Só que hoje, com a tecnologia, a gente consegue ter acesso a muitas outras histórias e elas são histórias de vida verdadeiras. Então, depois que você vira escritor, e esse aqui é um dos livros, né, se Deus quiser, teremos os outros aqui na Toca Livros também, você percebe que todos os livros são escritos em cima de uma experiência de vida. Olha que louco, você pega um cara que viveu, eu escrevi esse livro e eu tinha 31 anos, né, você pega uma pessoa que viveu 31 anos compartilhando a experiência dele em algumas horas, você ganha muita coisa, né. E o coaching, ele veio pra sintetizar o que as melhores ferramentas da psicologia, da neurolinguística, até da metafísica, do pensamento positivo e tal. Tudo isso, toda a ciência de felicidade e colocar numa forma muito prática pras pessoas. Você tocou num ponto importante, posso falar alguma coisa do livro aqui? Pode, nossa, a câmera é tua. Não, porque você falou de uma retransformação, né, que na psicologia tem o nome de ressignificação. E quando você ressignifica algo, é o capítulo mais importante do livro. Tá na página 32 aqui, eu não sei qual minuto que vai estar aí pra vocês escutarem depois no audiolivro. Mas foi um processo de ressignificação que fez eu mudar a minha vida. Assim, eu tava passando por vários problemas, eu conheci o coaching, mas não só pra cuidar da minha carreira. Eu percebi que o problema da minha carreira era um problema de relacionamento com minha ex-mulher. Então você vê que tá tudo muito ligado e você, se você não olhar todas as áreas da vida ao mesmo tempo, você não sabe onde quer. Ressignifiquei uma coisa, parece que virei uma chave, sabe? Aí não tinha mais problema nenhum. E aí eu falei, esse tal de coaching funciona. Deixa eu ver se eu consigo viver disso também. E aí eu fui estudar, me formei, e enfim, hoje nós estamos aqui. E tem um significado, assim, todo esse momento de crise que você fala, passou, né? No teatro a gente usa muito esse termo que é a crise, a crise da personagem. É realmente muito significativo pra sua transformação? Foi, foi um momento muito chave. Acho que todo mundo já passou, né? A pessoa que fala que teve uma vida inteirinha linda, inteirinha, bonitinha, não sabe o que é realmente dar uma guinada. O poder e a sensação de vitória que tem com isso, né? Eu cheguei a quebrar, eu quebrei, eu lembro que eu quebrei, perdi tudo o que eu tinha. Eu até conto no livro também, meu filho nasceu prematuro, parece que a vida chegou assim, vai moleque, agora você vai aprender o que é viver de verdade. Então foi, se eu não tivesse, você chega num ponto que ou você muda a tua vida ou você desiste da vida. E aí você se acomoda, você vai pra mesmo isso, você de repente entra numa depressão. Então, esse momento de chave pra mim, com essa vitória que eu tive, impactou todo mundo ao meu redor. O pessoal falou, cara, você podia escrever a respeito disso. É o que eu comecei. Mas assim, Cleiton, não é só história de motivação. Eu vejo que tem muitos livros bons de motivação. Aqui a gente tem técnicas, né? Acho que é importante quem tá vendo essa entrevista saber que aqui o livro tá separado em três partes. Falando um pouco do livro, tá, pessoal? Fazendo um merchan aqui pra vocês. O livro tá separado em três partes. Na primeira, a gente explica um pouco sobre o coaching, sobre a história. É um ótimo livro pra quem tá começando um primeiro contato com o coaching. Por exemplo, você não sabe nada sobre coaching. Quero conhecer alguma coisa? Perfeito pra isso. E pra quem já tem um certo desenvolvimento ou que quer aplicar as ferramentas do coaching, no final, na parte dois, eu coloco vários exercícios. Se a pessoa fizer sozinha, é melhor do que se ela estivesse fazendo uma sessão de coaching. Ela faz quase um processo inteiro com o livro. É, eu tenho percebido a diferença entre os livros de autogestão e os livros direcionados pelos coaches. O coach, realmente, ele traz uma técnica de desenvolvimento, né? Sim, sim. Cada um tem a sua particularidade, mas isso é legal porque tem o foco. Sim, sim. Diferente de muitos livros sobre desenvolvimento pessoal que, na realidade... Mais motivação, mais autoajuda, né? vamos lá, galera. Que é importante também. Sim, é importante. é importante. Mas como aplicar isso no dia a dia que é o diferencial. O que é legal? Legal, eu sempre falei aqui nas entrevistas que a gente faz aquele casamento perfeito entre o título e o narrador. E temos atores, locutores, narradores profissionais, mas também é legal trazer o próprio autor pra dar reflexão sobre o audiolivro. porque tem essa facilidade também. O Mário é palestrante, ele é uma pessoa que lida com a voz, lida com a comunicação e eu vou dizer que foi bem fácil trabalhar com você. Obrigado. Eu não achei... Nossa, a Luísa quase morreu comigo ali. Não, todo mundo tem essa impressão. Sim. É desafiador, né? É desafiador, é desafiador porque você fala ah, não, é só entrar num estúdio e falar gente, não, tem que falar, tem que respirar, tem que ter uma boa dicção e o Mário trouxe esse conteúdo pra gente porque eu até brinco com o Mário e brinco com os autores que vêm narrar o próprio livro. Por favor, faça bem senão eu tiro o seu próprio livro das suas mãos. É verdade, é verdade. Pelo respeito a você que ouve o audiolivro, isso é bem bacana. Sim. Então, o legal é que toda essa experiência do Mário tá narrada por ele mesmo então tem um conteúdo ali de sensibilidade no próprio autor, né? Não é só a informação, é alguém que transpôs essa informação pra que você possa ouvir. Tá ok? É um privilégio isso, né, Clayton? É um privilégio. É um privilégio. Porque quando você escuta audiolivro com o próprio autor, ele tá falando com verdade, né? Não é uma coisa fria, uma leitura, ele tá falando com verdade. então acho que esse diferencial da Toca Livros foi uma das coisas que me encantou também. O trabalho da empresa, maravilhoso. Lindíssimo. Lindíssimo. Então a gente fica por aqui, recadinho, baixe o aplicativo, vamos falar do canal, dá um like no canal aí, compartilha com os amigos, isso aí. Bate nessa sineta maravilhosa pra ter mais informações e transformar a sua vida. Vamos mudar de vida. É, e não só baixe o aplicativo e baixe o Life Coaching. Indica um amigo. Aquele amigo que precisa de uma transformação, ouvir a palavra certa no momento certo. Sabe aquele amigo preguiçoso? Aquele cara que não gosta de ler, que o cara não pega o livro, você dá um livro pra ele em poeira, o livro depois dá pra ele. É. Quando você estiver dirigindo, estiver viajando, estiver correndo, vai estudando. Pra você que acompanhou esse vídeo aqui até o final, uma promoção ótima. Comente aqui embaixo qual foi o momento que transformou a sua vida ou qual foi aquela ajuda que você precisou pra dar uma reestruturada. E comente também sobre esse vídeo e você vai estar concorrendo a um audiolivro Life Coaching junto com o livro. Promoção aí pra você. É, isso é. Se marcar um amigo, olha, o amigo também ganha, hein? Se marcar um amigo são dois livros. Isso, hein? Isso não estava combinado aqui, não ensaiamos, mas estou promovendo aqui. Marca um amigo que os dois ganham. E dois audiolivros. Brasileiro de um amigo. Perfeito. Agora fechou. Tá ok? E até mais. Fala, galera. Mário Henrique Meireles aqui, autor do livro Life Coaching Equilibrando as 7 Áreas Fundamentais da Vida que a partir de outubro vai estar disponível com excelente qualidade pela Toca Livros. Então baixa o aplicativo deles aí, não perde tempo. Curte o canal, se inscreve pra receber as notificações e segue todo mundo lá nas redes sociais. Beijo e a gente se vê no topo. Valeu!